Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal que a gente fala com vocês aqui é o Raze e vamos lá para mais uma pedra na série de ARC Ascender The Center pois é, depois da nossa captura do nosso crocô, que é o... como é que chama mesmo? Dinosucos, né? Ele tá lá upando na Cryopod ainda e hoje a gente vai atrás do Teresino, pessoal, beleza? Já pegamos o ovo e 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 o o ovo e o ovo e o ovo está ali naquela laje ali em cima e as agentavas estão aqui só botando o ovo, conforme elas vão botando o ovo ele vai catando, né? Pra gente poder fazer mais kibo, né? Preciso dar uma fêmea, beleza? Então hoje a gente vai atrás do Tereso, beleza? E o que a gente mais encontrar por aí? Bora! Bom, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui na base ainda, tem um pinteiro aqui. Que nível cê é? 5? Nossa, que nível ruim. ó, eu peguei um dilo, vocês sabem que eu adoro o dilo, pra deixar na base esse aqui é o ajudante o nome dele vou deixar ele com um pouco mais de vida, eu peguei ele no 140 tá, eu gosto de dilo porque ele cospe, né e aqui tem esses dimorfodontes lixo e se eles atacam as gaivotas, gaivotas não, as águias ou algum outro bicho, apesar de que o Hex também tá no, tá no atacando o alvo tá, se tiver Banzé aqui ele vai atacar também mas o dilo eu gosto, não reparei na festa é horário meio dia meio dia e pouco aqui, deixa eu ver ó lá, me dia e 44, é esse horário bendito aqui, então vamos atrás do nosso ah, peguei um parasauro, eu lembro que eu falei pra vocês quer pegar, eu gosto do parasauro aqui, ele fica, no modo torreta, né, o pessoal passa, o nome dele é inscreva-se no canal do Raze, aproveitando inscreva-se, Raze é o in, olha lá, o nome do parasauro beleza, e não esqueçam que o Raze grava em 2K, tá então, coloquem aí quando estiverem assistindo em 1440p a resolução do vídeo pra aproveitarem melhor os gráficos, e vamos lá chega de churumelas eu não tenho bicho de ombro, né então meu piteiro, eu acho que ele aguenta a gente vai de piteiro cara, piteiro é preocupante, né por que que é preocupante? porque pra gente se defender com ele ó um caprosucos ali que level que você é, tiozinho 35, você é bonitinho, hein umas costas azul, gostei gostei, gostei e vamos lá então, né ora lá decolando Terezo, né eu vou tirar essa fog também pessoal, não, deixa a fog aí porque a gente já vai sair do pântano tá dando umas travadas tá, hein, quantos? FPS, é, o FPS tá bem sofrido é o horário mas não tem problema a gente já visto uns Terezo pra cá né, vamos ver se tem ainda Terezo meio pesado esse bicho, cara 165 não, vou tirar metade da sua comida vou jogar fora vou jogar isso fora vou jogar isso fora é, aqui não tem jeito eu preciso das placas, pô não dá pra fazer milagre vamos dar uma olhada por aqui e ver se a gente acha Terezinossauro ó, um espino aqui, ó ele é domado ou ele tá deixa eu ver não, nível 30 é selvagem nível é tranqueira mas é selvagem bom, onde a gente acha Terezo a gente acha Terezo né, que nem eu falei pra vocês aqui, por aqui, né ou então naquelas naqueles lugarzinhos ali deve ter também eu acho lá na Redwood, né eu imagino mas eu não vou lá não naqueles bagulhinhos de castor, sabe base aqui um Riven deixa eu ver aqui onde é que a gente tá tem uma bem na frente então vamos já vamos dar essa piada aqui cheio de coisa ali de Rex aqui é um lugar que tem, né eu acho que foi por aqui ali, ó tem um ali, ó chance 85? não caramba acho que é aqui que a gente viu aquele, não é? que tinha um giganto raptor filhotinho aqui acho que era por aqui cara ele tá vindo atrás de mim já, olha folgado cara tem um Baryonyx ali vamos subir para nossa tô com calor calor, cara vamos tomar uma aguinha comer uma comidinha é, eu vou pegar um pouco de água aqui isso aqui é uma casinha, uma trepe sei lá nossa, tô morrendo de calor então, cadê o negocinho que tava aqui de castor, cara esses negocinho é pra cá dilo eu vou pegar mais dilo eu quero um casal aquele lá nem sei se é macho ou fêmea eu não lembro cadê o bagulho acho que é aqui, né o laguinho é, aqui mesmo esses laguinho vira e mexe tem, cara o que é aquilo lá não aquilo parece um rex ele é mesmo, hein não é alossauro pior não, ele queria um rex não é é um rex 120 mas tem, puta dois alossauros aqui então com certeza não deve ter teresa porque alossauro é uma praga, né dá uma olhadinha por aqui ali um parasauro hiena podia deixar umas hiena tomando com o da base parasauro parasauro vamos ver onde tem mais aqui tem ali tinha outro aqui, ó aqui, ó aqui, ó pra cá tem outro laguinho esses laguinho tem, cara a gente já viu ó, um giganto raptor branco bonito, hein gostei vamos ver o level dele apesar de que é um saco do mais tem um aqui, ó nível 105 não não vai rodar 105 vamos ver só o nível desse giganto raptor aqui, ó 40 tem uns mosquitos atrás de mim tem um laguinho aqui encheu no saco deixa eu ver o laguinho aqui não laguinho pra cá laguinho deu laguinho mais pra frente mas pode ser que tem aqui, né a gente quer que ele lá em cima é um rex é um rex 15, ó nossa barrigão laranjudo, né aqui, ó aqui tem tem pássaro tem três pássaros aqui brigando com o tigre tem castor e não tem teresino caramba, a gente já achou até de level alto não foi? esses dias eu acho que foi teresino vamos teresinosauro aqui tem um tigre acho que a gente vai domar tigre também então tava falando, né a gente domou o tapejaro nossa, bonito esse tigre, hein apesar de ser level 100 uma vez só, pessoal foi no Evolved na série do Deaths and Evolved tá bem legal a série quem não assistiu assiste aí, pessoal bem bacana a série, tá ela tá bem explicativa aquela série eu fiz ela bem didática o que é isso aqui? é uma cave? olha tem uma cave aqui cave doidona vamos dar uma olhada lá dentro deixa eu olhar lá dentro olha o Raza se lascando não, peraí agora lascou como é que eu vou subir de volta? ah, subi mas é uma cave mesmo? ah, cara você tá batendo no meu bicho, cara saco queria ver droga eu não vou entrar com ele, pessoal porque eu posso desmontar lá, né aí lasca bicho chato queria ver a cave bicho chato caramba vamos mais pra cá então tem mais laguinhos pra lá e a gente vai analisando aqui se a gente acha algum teresino é, não tem tanto teresino aqui não, né que nem tem The Island The Island é água teresino, cara tem muito teresino toda parte perto do obelisco verde ali tem um monte, cara aqui não tem muito não, cara então vai dar um certo trabalho pra gente domar depois que domar uma vez tem coisa lá também de novo bonito 140, hein caramba que bonito, cara eu gosto de espino eu gosto bastante de espino mudança de planos? acho que não, né não, né vamos seguir o plano, né senão depois fica corrido pra mim fazer o breeding, cara é um breeding porcaria mas é, né e eu tenho que fazer de rex também porque o rex a gente vai usar provavelmente pra aranha ou o rex ou os megatérios, tá aí eu preciso definir ainda porque eu gostei daquele espino gostei muito daquele espino droga, viu a tapejara ali que eu falei vamos ver o que tem pra cá deixa eu ver é um laguinho? ah, é um laguinho daqueles lá tem castor não, tem iguanodonte aqui, ó iguanodonte aqui panguando a gente tem um nossa, tem um monte de bicho aqui, ó um monte de parasauro traique traique a gente tem também pegando um bebê lembra? uma bebezinha que acabou virando nossos pais ajudou muito, né o traique e o iguanodonte cara, eles ajudaram bastante a gente no início, cara ajudaram muito mesmo tipo, pra caramba sabe porque eles protegeram a gente dos rex lembram? nossa, alicotério esse alicotério também é um bicho que, cara tem coisa ali de novo gigantoraptor gigantoraptor é chato de domar cara muito chato não tem interesse aqui ixi, eu vou vou descer aqui tem que descer aqui não é quanto o helicotério aqui ali acho que é um teresino não é? é sim, ó não vou conseguir ver aqui tava ali mas eu vi eu vi você eu vi você ué tem sim, ó 100 caramba, hein 100 não rola tem que ser 140 no mínimo pessoal e olhe lá viu e olhe lá ali é o que? parasauro vamos indo aqui que droga nossa, parasauro aqui, parasauro aqui é água parasauro em todo lado eu peguei uns 60 acho acho que era 60 aquele que eu peguei lá eu gosto dele só pra ficar de torreta mesmo às vezes eu uso ele de armário vocês lembram nossas ideais eu deixo minhas trocas de roupa lá eu vou me trocando quando eu vou pra água quando eu não sei o que vocês repararam que tem um pé de pato no meu inventário sabem por quê? porque eu pego drop tem alguns drops na água que eu pego também cara então eu uso pé de pato pra nadar rapidão e acabo pegando os drops aqui tem o que que é isso aqui tá lutando com o Ketcher tá é um ceratossauro raptor pronto o rex ali o rex precisa de um rex cara precisamos tomar um rex aquele que eu tenho é muito ruim lembra coitado ajudou pra caramba a gente ainda ajuda orra obrigado então uma rabada de graça cara ainda ajuda eu já tô em outro laguinho tá eu decorei mais ou menos onde ficam esses laguinhos pra gente poder porque eu pego o cimento né apesar de que perto de casa ali vocês viram que tem também castor ali mas ali os castor não duram muito tempo não né cheio de crocodilo de agora que vocês denosucos vixi os castor só se lasca ali é não caraca carnotauro tatu também não domei tatu mas pedra pelo menos por enquanto cara eu não tô precisando de pedra pô tá uma neblina chata do caramba aqui eu vou deixar porque fica um pouco mais realista apesar de de meu FPS sofrer por causa dela tá isso é fato olha pá que rindo eu não sabia que tinha pá que rindo aqui eu nunca tinha visto meio inútil tem um rexão aqui também 110 seguimos buscando um teresina bom achar a gente achou né só que infelizmente tranqueirudos né aqui aqui é outro riozinho tranqueirinha temos aqui parasauro parasauro caramba não tem nada cara nada nada de teresa lembra do nome dos teresina a gente usou bastante também eles no no evolved lembram era o chacrinha e a teresinha cara chacrinha e a teresinha se se emaranhar por aqui pra ver é tem uns lugares aqui que cara nunca passei aqui cara assim devo ter passado por cima assim mas entrar aqui no meio assim pra ver se acha algum bicho nunca entrei acho que eles sabem o que eu tô pensando né tô pensando em voltar e tomar aquele espinho 140 ai cara espiro muito louco lá rosa cara bonito pra caramba 140 qual a utilidade dele cara é então espiro entra em bosa eu acho mas cara fazer essa é uma boa ideias mas eu acho que não dá cara porque eles são apesar de eles serem eu não sei se eles são do mesmo tamanho do rex mas eles são mais além de ficar em quatro patas né eles são mais gorduchinhos então pra botar no belisco pra entrar no boss fica meio complicado é tá bem difícil cara tipo muito tipo pra caramba sabe olha tem um lugar aqui tem até umas forjas aqui alguém morando aqui lá vem as moscas cara pô cara que chatice meu a gente já passou pela ilha da caveira aqui não né tem uma ilha que tem uma caveira cara acho que a gente não passou não eu não lembro de ter visto nem sozinho acho que eu cara sinceramente eu não lembro número coelho puxa vida tá difícil pior que pelo menos um é que assim né eu gostaria de pegar o casal level alto sabe por quê? porque as vezes você pega um level alto mas é um level alto meio droga né aí você pega outro e acaba compensando em alguma coisa bom vamos lá para aquele lado lá para a gente ver ver se eu ver se a gente acha alguma coisa por lá acho que essa sistema de atraso até tem um drop ali eu já vou catar também e aí se a gente não avistar nada aqui eu vou pro velho truque do esse bicho aqui tá 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 domado não tá que isso cara uma limântria com certeza tá domado do lado porque nem é desse mapa de Scott e aí cara cara trouxe uma limântria e largou ela aí coitada porque trazer uma limântria cara porquá vou pegar esse esse negócio aqui Puxa vida essa eu não quero isso é fora isso aqui é célula de Alossauro cara é outro bicho também né Alossauro fazer boss de Alossauro tem um Rex ali fazendo a festa não tem tem 65 bonito hein roxo com ciano só que aquele seno não é cinco acho que é outro e é outro número e eu tô eu tô meio falando assim estranho pessoal que eu tô procurando bicho tá me levem a mal que aquilo ali ah é um cerato um 35 e eu não dou Mocerato ainda cara nem nos costas a gente né a gente já começou né não tem jeito a gente tem muito o que fazer e se é que você tomado é o level baixo acho acho que o cara do amor só pela cor ali o que não é tá bem difícil pessoal achar Teresina eu achei que a gente que seria mais fácil tá sinceramente eu achei que seria mais fácil vou fazer o seguinte pessoal eu vou procurar né eu acho que vai ser um trabalho árduo mas eu vou procurar Teresina tá e assim que eu achar um que vale a pena eu volto se eu não achar pessoal o que vale a pena aí a gente vai para aquele espinossauro lá rosa 140 se ele ainda tiver lá tá aí a gente vai domar ele vamos ver como aqui tem um ó 40 putz cara faltou um na frente né não tá bem ruim de Teresina pessoal tá difícil de achar o que a gente acha ainda é level baixo eu vou então procurar mais um pouco tá para não vou desistir agora e aí a gente vai fazer isso tá eu vou nossa esse horário é péssimo eu vou e aí e aqui que a gente nasceu e não tinha não não é né não né quando a gente começou assim não tem nosso cara 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 fez uma ponte gigante aqui caraca bicho cara fiz uma puta ponte aqui cara olha nossa cara que trampo cara então vou procurar que nem eu falei e aí se eu achar eu volto e se eu não achar eu vou lá para o lugar daquele 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 espino tá para a gente da nossa o outro fechou a praia cara para privada aqui ó nossa cara o cara botou 50 milhões tem outro lá na frente ó 50 milhões de portão cara 15 a cara mas tá ficando pior 15 a gente cara 15 não tem outro ali ó não tem tem ó tem sim cara e não 25 a sacanagem tá lá tem isso nossa minha arma é lixo cara minha arma é porcaria vc não vai rolar vc não vai rolar ai sobe 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 é vem dois ainda um 35 e um 15 cara ainda tem corrida da praga ainda é mole o grande problema do teresino é que ele bate em você cara vocês sabiam disso né ó tomei dano eu tomei dano porque ele acha que ele me acertou também caramba dois teresino lixo poxa vida cara é não vai ter jeito pessoal vou ter que buscar olha o cara fez uma casa diferentona aqui legal ver as bases dos malucos né só tem uma criatividade eu sou bem tradicional pessoal faz a casa quadrada tem jeito cara toda vez após um espirro tá vou lá então pessoal não vou ficar embaçando com vocês aqui não que vocês vão ficar com raiva de mim né puxa esse aqui é outro ainda esse aqui é outro não é o 15 ó vou matar esse safado vem cá porque você me bateu matar esse cara aqui ele tá preso no portão o que que tá acontecendo esse teresino cara nossa ele tá me dando 52 de dano é mole ah matei pronto teresino da prime hein vou jogar fora essas coisas eu vou guardar essa prime né deixa aí a prime não peguei nem as unhas dele é melhor pegar viu porque cara dificinho achar teresino aqui cara imagina a hora que eu tiver que formar a unha de teresino cara tô ferrado então é melhor pegar bom eu vou então pessoal vou procurar senão a gente vai voltar lá naquele espino lá beleza até já pessoal pessoal voltei aqui mudança de planos tá pessoal eu achei eu achei teresino mas leve o baixo então vamos pegar esse espino aqui eu montei uma trepa improvisada aqui só para a gente ver se a gente consegue colocar ele aqui dentro tá vamos ver é bem improvisada mesmo tá vamos ver se ele entra aqui dando umas travadas aqui mas tudo bem vamos ver se ele entra aqui ó vem vem pra cá vem pra cá isso vem vem não vem pra cá 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 vem isso vem aqui entra aqui entra aqui entra aqui por favor vem aqui vem vamos ver se ele fica preso aqui nessa armadilha será que fica será que fica pegou hein vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa aqui pra pegar ele acho que vai dar hein acho que tá pra azul o bolso deu hein tomei uma safanão dele mas eu acho que deu hein acho que daqui ele não sai não hein tá de noite vocês sabem né então tá azul é fazer o que então a gente vai domar um espinossauro olha só que legal é um belo uma bela troca apesar de a gente precisar do do teresino né mas vamos lá eu diria que eu não falei muito que eu fico tenso né o bicho não quer entrar deixa eu ver como é que eu fiquei aqui de roupa é meu capacete já tá indo pro saco né eu preciso de umas roupas melhores pessoal eu vou ficar farmando um pouco mais de drop melhor horário pra farmar drop é a noite assim sabiam porque você vê os raios com muita mais facilidade do drop caindo é bem legal é mais fácil eu vim de agentar vocês viram até porque tem um monte de trap que eu trouxe aí né pra gente poder prender esse bichão vocês lembram que ele era rosa eu acho né tá de noite tá azul tudo azul Adão e Eva no paraíso é azul não é a música é acho que é né sei lá vamos só deitar o bichão legal vamos ter um espino cara é bacana tá a gente pode fazer algumas coisas de espino espino vocês sabiam que o espino cara é um pino que era pino e agroneum é mais puta toda 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 séria eu falo isso tem que ser o rase né cara então pessoal poxa eu achei um cara muito bonito eu levo 40 ele era ainda é né porque eu não matei eu tava de piteiro o ideal era matar esses bichos pra respawnar é cara ele é da cor do evento era bem bonito sabe cara as cores do do summer bash assim as cores mais padrão assim amarelo rosa verde sei lá era bem bonito eu quase peguei ele mas poxa level 40 que é só por causa da cor apesar que é legal pegar pela cor mas não é o momento né cara é preciso do cara não sei eu quero já um level bom e o espino enquanto ele doma aqui o bichão assim puta bichão aqui né foi um bichão muito legal o espino cara o rex e ele pra mim são criaturas muito sensacionais muito bonitos mesmo cara uns bichos muito legais e esse é 140 né cara não é um espino qualquer vai ficar lá na base lá só protegendo a gente vai usar ele também eu não tenho célula pra ter que fazer né padrão por isso que eu preciso ir atrás de mais drop roupa né eu ainda tô tô com o capacete ainda bem zoado assim tipo é o padrão né de fleque quem que tá vindo atrás do bicho quando sai correndo assim cara porque tem alguém perseguindo ele bom não tem ninguém aqui se vier a gente safe a vida cara porque aqui não vai atrapalhar meu tummy do espino não cara olha lá tá vendo se eu não botasse na trap eu ia ter que ficar correndo atrás dele cara ia ser um banzé sabe é legal botar trap trap assim igual de só que como ele é maior pessoal sugiro vocês fazerem assim é que eu montei ela torta tá mas são seis seis portões tá eu coloquei um a mais do outro lado lá e tal porque eu montei ela torta que nem eu falei pra vocês né mas daria tá montar direitinho eu montei na correria porque ele tava bem aqui assim ó falei putz ele vai agrar em mim antes de eu voltar com o pessoal aí vai dar ruim olha já foi bastante eu preciso de um arco melhor também um crossbow né preciso de arma não tenho arma é rifle a gente fazer uns dardos sedativos ela caiu hein boa beleza já era já elves agora vou catar prime tinha um bronto aqui aquele bronto é domado deixa eu ver não é um bronto osauro não é domado então eu vou pegar esse bronto aqui ó eu acho que eu consigo matar ele com o passarinho porque ele é level baixo tá e a gente já pega prime olá sinto muito muito mais parece até ser bonitão mas eu vou precisar do seu da sua carninha nossa esse bicho é forte level 30 cara e essa gentavis é a mais forte que eu tenho é aquela que a gente já estava usando tá tem mais uma fêmea e tem um macho também que é o pai das cria que eu estou tirando tá por enquanto eu não estou fazendo cria tá não estou coisando os ovos porque eu preciso dos ovos para para poder fazer quibo né aí depois eu vou fazer um assim tá para a gente ter uma imprintada para andar por aí até porque como eu falei esse mapa não tem dragão então a gente vai ter que fazer tudo de ar de olivideiro boa então deixa eu pegar aqui os primes e vou botar agora vai ficar laranjudo botar no nosso bichão aqui boa 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 já está domando 99 100% né mas não vai chegar vai ser 99 98 sei lá e já está com com o prime nele tá enquanto mientras tanto ou seja enquanto isso agora está vermelhudo né porque está amanhecendo ó são bem 25 da manhã tá é eu vou atrás de teresino tá então quem sabe a gente damos dois o mesmo EP né o teresino e o o espino certo então eu vou dar mais um rolex por aí ver se eu se eu acho mais teresino né de level bom e aí eu volto com vocês se eu achar ou eu volto quando tiver já o bicho para domar ou domado tá eu volto aqui com vocês a gente vai para a base faz uma cela para o bichão deixa eu ver se eu coisa sargentava 105 ah não e aí a gente testa o bicho lá no pantanoso hein beleza até já pessoal pessoal voltei aqui ele já vai domar tá pessoal eu tive que ficar aqui de babá cara porque o torpor dele desce meio meio que se você deixar ele aqui cara ele ia levantar sozinho tá eu dei uma volta assim achei é teresino achei um 125 e um 60 juntos normalmente pessoal quando vocês veem giganto raptor tá é olha uma lontra ai eu quero muito a lontra ai eu quero um peixe 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 preciso de um peixe 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 outra lontra nossa cara esse é 40 não 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 eu só quero matá-lo piranha não quero não só só morre só morre só morre diabo essa essa 40 aqui me interessa ó não tinha uma 40 ah cara não faz isso comigo vai 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 me dá a lontra deixa eu botar o pé de pato cadê a 40 cadê o peixe maluco aqui ó cara eu gosto muito de lontra aceita aí cadê o peixe grande que tava aqui um salmão um dente de sabre vocês sabem que eu adoro lontra tinha um dente de sabre aqui não tinha eu vi cara um dente de sabre olha lá vem cá tiozinho morre imortal ah deu peixe imortal cara o que aconteceu por que que tá será que lagou o que que foi não não lagou não cara os peixes tão se mexendo cadê o dente de sabre cara poxa tá bichado não me ferra jogo tô ficando sem estâmina peraí 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 ó espino domou bacana peraí deixa eu só recuperar minha estâmina eu vou lá na lontra de novo tem duas cara caraca cara e a gente pode usar a lontra pra ser o nosso bichinho de de coisa cara pra carregar nossas coisas também ela tem redução de peso tá vamos ver se ela aceita esse bicho aqui cadê ela quarenta e tantos metros cara poxa onde ela tá vamos ver se ela quer um peixinho um peixinho pra você ó delícia peixinho maravilhoso pra você vem cá para 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 isso vamos lá eu sei o que você quer ainda tomou ainda cara eu acho deixa eu ir para outra margem agora recuperar a estâmina de novo tá olha só cara os tummins do rase eu gosto muito de lontra e vocês sabem disso preciso de mais um peixe tem um peixe aqui ó pode ser esse peixe tranqueiro aqui mas ele é muito pequenininho né será que vai dar ai não sei se vai dar esse peixinho eu acho que não sei ai esse é maior não é não não é maior não lá paradinha paradinha aí quer o peixinho aí ó peixinho não não quer peraí vem cá vem cá vem cá filha vem cá filha vem tá travando ó ó o peixinho ae tomou maravilha haha temos uma lontra e um espino e não pegamos o teresino cara que da hora cara eu gosto muito de lontra cara vocês sabem disso cara gosto demais cara é a outra lontra lá ó que tá lá ou é um deixa eu só é a outra level 100 aquela ali putz mas eu tenho porque bola até tenho ó aquela ali por ser a level 100 eu precisava de um peixe melhor ó o espinão aqui ó só na espreita 5.180 o dano até que não veio ruim não mas aqui tá a nossa lontrinha olha que coisa mais linda cara verdinha com um roxo cara gostei muito muito cara sai fora saco de outro caramba agora precisava de um macho ou uma fêmea né não sei qual que é essa lontra vamos guardar aqui nosso espino virou 209 foram 69 níveis né 99% de efetividade gostei pegamos um espinão agora eu vou voltar pra base pessoal e a gente testa nosso espino lá assim que eu chegar beleza já volto com vocês pessoal beleza tamo na base vamos lá testar nosso espino os plano tem um monte de paracera que vai ser as vítimas da vez aqui olha só pessoal nossa espinão é uma espina cara vermelha muito bonita tô querendo pegar um macho depois tá olha só que da hora cara vocês conhecem uma espina quando ele se molha ele fica mais forte tá lá aparece um buff lá em cima e aí você bate né e se você apertar o botão direito ele fica em duas patas em duas patas e bate mais forte olha só arrebentando a paraceratéreo aqui extravou tudo aqui peraí ó um como é que chama de pocaulus nossa mas tá dando pouco dano hein eu vou acabar me lascando aqui com essas paracer peguei 18 paracer level 430 né vamos espina bate nela não tá upada né então não adianta também né pessoal porque ele é muito e elas estão com metbust cara metbust né que é o o bônus de casal deixa eu pegar ela aqui andau aí ó foi pra 212 212 tão vendo tô com a lontra no ombrinho lontra linda maravilhosa que eu adoro não vai fugir não cara você vai morrer também vai ficar com essa frescura lá 244 de dano eu não vou upar nada porque eu quero pegar um macho e tirar uma cria imprintada não precisa o coisa tá atrás de mim né de morfodonte tá né de morfodonte miserinha sai 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 diplocaulus aqui no chão diplocaulus level o que 75 apertou o botão direito de novo ele fica em 4 patas e cara que bichão cara muito louco olha só que da hora que da hora legal pessoal foi um ep bacana não pegamos o nosso 13 mas pegamos um um espino pra ajudar a gente aqui nas nossas aventuras que louco cara muito legal muito legal mesmo olha só olha o espinão cara caraca hein a gatinha vermelha é pessoal e nossa lontrinha aqui cara adoro lontrinha então a gente vai usar a lontra agora que vai ser a nossa mochilaca porque acho que ela tem redução de peso também beleza espero que tenha gostado do vídeo pessoal ep muito top né se não for inscrito se inscreva deixa aquele likezão e compartilhe com os amigos nas redes sociais se puder pra gente crescer cada vez mais os vídeos do raze olha o espinão que bonito é isso aí pessoal valeu falou iscrição e comentado ae 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 ae